Essa localidade aqui é Colônia Juliano Moreira, Itacoara e Jacarepaguá. É a cidade de Rio de Janeiro, né? Eu sempre trabalhei com a terra, na terra, quando eu estava na Bahia. Aí, quando eu cheguei aqui, não quis mais saber disso, não. Mas eu via as hortas assim, me dava um toquezinho, sabe? Eu comecei a mexer com horta em 2000. Eu tinha várias bananas, coqueiro, tudo selecionado. Tinha tudo que você possa imaginar. Toda hora tinha gente comprando. E a prefeitura chegou, dizendo que precisaria daquele terreno. E eu tinha que arrumar o pão de cada dia, né? Aí eu conheci a Rita, perguntei a ela se ela queria fazer uma horta pra mim. Ela disse, aonde? Eu digo, naquele pedaço que tem ali, olha. E ela sabia que eu trabalhava e fazendo essas coisas. E ela sabia que eu estava precisando de um espaço pra mim poder continuar a minha atividade. Eles fizeram isso aí, esse prédio, aí plantaram só grama em volta tudo. Aí pagava todo mês, eu tinha que pagar 50 reais pra cortar a grama. Aí, falei com a Rita, nós metemos a mão. Nós mesmo que arrancamos. E aí a gente começou a plantar. As pessoas passam, perguntam, como é esse negócio de plantar aqui, gente? Olha uma roça dentro da cidade. Eu digo, pois é, se a gente tiver força de vontade, a gente faz uma horta até no quintalzinho que você tem dentro de casa. A gente tem acelga. Tem alface. Tem almeirão. Tem chicória. Tem hortelã-pimenta. Tem hortelã-miúna. Tem mostarda. Tem rúcula. Tem rúcula. Tem mais grande a horta. Mas esse pedaço, pra gente, é uma grande riqueza. Então, através desse quintal aqui, outros quintais já estão surgindo através desse. A gente vende aqui na propriedade. Os moradores já... O pessoal que mora na área já conhece. E a gente também participa da feira da Rede Ecológica, lá da freguesia da Rede Cal. Música 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 É bastante diferente do que você compra no Hortifruit ou no mercado. Tem meu filho, ele só come laranja, que é da perinha. As produtos aqui são muito boas, eu vejo muita variedade e o pessoal sempre traz algum negócio diferente. Minha esposa também adora, né, produto natural. E eu estou buscando uma vida mais saudável para mim e para minha família. Enquanto eu tiver saúde, eu quero continuar plantando. E a Dona Rita, como sempre, junto comigo e eu com ela. Nós duas juntas, a gente planta, a gente divide o que entra, o dinheiro. E nós somos amadas uma pela outra, nós somos amigas. Se você tiver amor à plantação, tiver amor às hortaliças, o que você faz? Com amor a gente faz tudo. E aí Amém.